As meninas, três meninas vão dançar, é Butt Go? Yes! Butt Go pra vocês! Aí rola uma discussão, relaxa gente, são meninas de família, elas estão aqui participando do nosso K-pop, mas elas não deixam de ser meninas, uma salva de palmas pros copos! Essas meninas maravilhosas! É isso aí! Gostei, já melhorou os emojis! Como você está no meio Gostei! E aí E assim ficou pronto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.